A gente sabia que esse é um jogo difícil, que fora de casa, né, equipe bem qualificada, mas a gente veio com uma proposta de jogo interessante, bem compacta e graças a Deus deu tudo certo. Feliz pelos dois gols, o mais importante é a vitória e a classificação também da equipe. É uma sensação muito boa, né, atacante vive de gol e graças a Deus, Deus está me abençoando com os gols, mas não depende só de mim, a equipe toda está de parabéns, então a bola está chegando ali para mim e meu dever é colocar ela para dentro e graças a Deus os gols estão saindo. A gente sabe que vai ser um jogo difícil também, mas a gente vai lá com pensamento de vitória, o grupo está fechado, todo o tempo, junto com a diretoria e a comissão, e que a gente possa fazer um bom jogo lá e sair vitorioso. E aí E aí